Carlinha, vem me ajudar! Vamos cantar do Pedro, Thiago e João no barquinho de novo? Ó, se eu tô conseguindo ficar em pé aqui, a Letícia também consegue. Tira essa bolsa pra mim, Rosana, pra criançada subir. Eu quero ver, vocês são equilibristas melhores do que a Tia Ana, hein? Pode, né, Carlinha? As crianças podem ficar aqui, né? Carlinha que entende tudo de criança. Yeah! Uh, quero ver a animação, hein? Aumenta o som! Olha a rede, Tia Bellino, Tia Rete! Vem, Carlinha, vem! Então esconde a do peixinho, a do peixinho vai ser só quando o milagre é comentei. E o Pedro de gado... Cadê o Pedro de gado? Pedro de gado... Beija aqui, meu anjo, Deus, que se mal! Cadê a galileia? Pedro de gado e João no barquinho? Pedro de gado e João no barquinho? Pedro de gado e João no barquinho? Mata a galileia? Esse é o Pedro de gado e João no barquinho, vai jogar o arrede? É o João? Esse é o João de verdade! É o Pedro de gado e João no barquinho, vai jogar o peixe, mas não pegar o peixe no mar da galileia! Cadê as palmas? Aplausos! Uma animais aí! Aplausos! Saca do outro lado Vamos trocar a rede agora que vai acontecer um milagre, hein? Saca do outro lado Saca do outro lado Saca do outro lado Saca da Galileia Ó, 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 é agora, hein? Joga a rede do outro lado Ó, ó, ó Vamos, hein? Joga a rede do outro lado, Pedro Méqueixe, né? Méqueixe, né? O que é só? Uiuuh Olha aí, escurra aí, Civar, que Rafinha Na roda por quê? Céu de Deus Céu de Deus Céu de pecinhos do nada Amém. Amém. Que lindeza. Desce aí com o tio Demetro. Estamos pulando a gente. É que não dá, né, Carlinha? Vamos aplaudir a tia Carlinha que trouxe tantas coisas legais na mala dela para as crianças. Essa mala é a mala mais divertida. Podemos passar a rede cheia de peixinhos também? Vamos passar a rede cheia de peixinhos. Amém. Nós abençoamos a nossa rede. Em nome de Jesus. Aleluia. E os peixes, eles significam dentro da nossa oração aqui, os recursos, a provisão, o milagre sobrenatural. Mas também, quem sabe qual é o significado de peixes? Quando Jesus aqui no mar da Galileia falou com o Pedro. Eu vos farei pescadores de? Homens. Homens. Então, nós também sabemos que essa rede cheia de peixinhos, que essa bandeira do Brasil significa todo brasileiro recebendo o poder do evangelho, sendo transformado. Eu me lembro de uma ilustração que meu pai contou e isso me marcou demais. O menino estava com o pai. Quantos meninos e meninas aqui sabem o que é isso? Quer brincar com o pai, mas o pai está ocupado trabalhando. Ou a mãe está ocupada trabalhando. Aí fala, ô pai, vem brincar comigo de... Cadê o beijaminho? Beyblade, né, beijaminho? Vem brincar comigo de Beyblade. E o papai está ocupado, ou a mamãe. Aí o pai teve uma ideia. Ele pegou um quadro que tinha lá, um poster que tinha lá na sala dele, no escritório, alguma coisa assim. E era o mapa do Brasil. Aí ele cortou em vários pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. Quantas crianças aqui gostam de brincar de quebra-cabeça? Na casa, a gente já montou aqueles bem grandões, muitas peças. E aí, o pai falou, filho, quando você montar o quebra-cabeça do mapa do Brasil, você volta. E aí o papai vai brincar com você. E ele pensou, vai demorar muito meu filho terminar de montar esse mapa. Passou cinco minutos quando o menino, pai, terminei. Meu filho é um gênio? Meu filho, você é muito inteligente. Deixa eu perguntar aqui, de qual cidade vocês vieram? Já sei que você veio de Belém, né Liliane? Me fala aí o nome da sua cidade. Ih, não entendi mais. De Belo Horizonte. Acho que é porque eu vou puxar para o meu lado, para levar a melada. Tá bom, vou tentar ouvir outro nome. De onde? De Belo Horizonte. Pois é. Aí o menino falou, pai, montei. Montei e falou, filho, como é que você sabia onde que ficava Niterói? Como é que você sabia onde que ficava Brasília, Botucatu? Como é que você sabia onde que ficava? Itália. Marabá. Marabá. Onde que ficava Salvador? São Bernardo. São Bernardo no campo? Recipe. Vinhedo. Vinhedo. Vinhedo? Então o pai falou, meu filho, como que você sabia montar tudo no lugar certo? Aí o menino falou assim, ô pai, eu não sabia onde ficava cada uma das cidades do Brasil, não. Mas eu sabia que atrás do mapa tinha a figura de um homem. E eu sei onde que ficam os olhos, onde que fica a boca. Quem aqui já cantou aquela música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Ele sabia onde que ficava a cabeça, o ombro, o joelho e o pé. Ele falou, quando eu consertei o homem, eu consertei o Brasil. Você pode aplaudir o Senhor por essa lição. O evangelho é o que acontece cada pessoa do nosso Brasil, porque você conserta o homem, você conserta o ser humano, você conserta as famílias, você conserta a sociedade com Deus, com o amor de Deus nos corações. Amém? Vamos louvar mais um pouco? Se você quiser ficar em pé, a gente pode cantar juntos ao Senhor. Essa eu escrevi numa madrugada de muita angústia, meditando em Mateus capítulo 14. E agora estou aqui nesse lugar, aonde o Senhor estava num desses montes. E veio andando sobre as águas, encontrar os discípulos no barquinho. Você pode ler a letra também no seu WhatsApp. Eu preciso ouvir Tua voz.